Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando, mais uma nota de falecimento. Morre a grande atriz Elisângela, aos 68 anos de idade. A atriz Elisângela do Amaral Vergueiro faleceu nesta sexta-feira de novembro de 2023, pois sofreu uma parada cardiorrespiratória. A artista de 68 anos chegou a receber atendimento no Hospital Municipal Zé Rabelo de Melo, em Guapemirim, no interior do Rio de Janeiro. Mas não resistiu e veio a falecer. Ela participou de dezenas de trabalhos marcantes. Começou na TV em 1964, em outra face do artista. Participou de O Cafona, O Boff, Shazam, Xerife e Companhia, Rock Santeiro, primeira versão censurada e também na segunda versão de Rock Santeiro. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Os Trapalhões, Plumas e Paitês, Arca Pesada, Estados Anis de Chico City, Malhação, O Clone, Senhora do Destino, Tititi, Salve Jorge, Império. Ela fez Jurema, um dos seus papéis mais marcantes dos últimos anos. E seu último trabalho foi em 2019, em A Dona do Pedaço. Conforme informações do G1, os profissionais do SAMU tentaram reanimá-la, o translado para o hospital, mas ela não resistiu. A atriz Elisângela também era cantora e fez bastante sucesso. Ela lançou um compacto simples que chegou a vender um milhão de cópias. O seu grande sucesso foi a música Pertinho de Você. Então noticiamos o falecimento da grande atriz Elisângela, aos 68 anos de idade. Nossos votos se pesaram aos familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Beiros Alves, o seu canal de homenagens.